Das ruínas para o sucesso. São 52 ensinamentos práticos, inteligentes e eficazes. 52 dias de reconstrução. E a 19ª pedra para que você saia da ruína é Serviremos. Acompanhe comigo o texto sagrado no livro de Josué, capítulo 24, no versículo 15, quando diz, Porém, se vos parece mal servir ao Senhor, escolhei, disse ele, hoje, a quem servais? Se aos deuses a quem serviram os vossos pais que estavam da lei do Eufrates, ou aos deuses dos amorreus em cuja terra habitais? Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Observe que existe liberdade proporcionada pelo livre-arbítrio que nos caracteriza de escolhermos o nosso caminho na vida. Essa é a verdade. Cada indivíduo é caracterizado pelas escolhas que faz. Você é caracterizado, eu sou caracterizado pelas escolhas que fazemos. E nem mesmo Deus nos coloca em traves nas decisões que tomamos ou que deixamos de tomar. Neste mundo, temos diante de nós centenas de religiões, é ou não é verdade? E milhões de falsos deuses. Porém, apenas quem consegue discernir, que só entrega a sincera ao Deus vivo e a prática da fé inteligente em cumprimento da palavra deste Deus, que é o único, vivo e poderoso, faz então realmente a diferença na vida de cada ser humano. Por isso, Josué fez esta declaração. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. E por quê? Porque as pessoas, infelizmente, estavam indecisas. Elas estavam indefinidas. Elas estavam divididas. E por isso ele disse, porém, se vos parece mal servir ao Senhor, que não é mal. Que mal há em servir a Deus, ao Deus vivo, que prometeu atender as nossas necessidades, nos dá a força por meio da saúde, a sabedoria, o equilíbrio necessário, como também nos prometeu dar a condição para você sacrificar e realizar os seus sonhos. Quer dizer, ele nos dá a saúde, ele nos dá a sabedoria, ele nos dá a força. Mas, claro, esse mesmo Deus que nos dá todas as condições é visto por aqueles que acham que não precisam, que é mal servir ao Senhor. É mal orar, é mal jejuar, é mal ir à igreja, ao centro de ajuda, é mal dizimar, é mal perdoar, é mal se batizar nas águas, é mal amar o próximo, é mal ser justo. Quando servir a Deus não tem nada de mal, só de bom. E a minha vida, como a sua vida, ela revela as decisões, ela materializa que tipo de decisões temos tomado, ou que decisões temos deixado de tomar. Por isso ele disse, se vocês acham que é mal servir ao Senhor, escolher hoje. Quer dizer, não deixe para amanhã. Vocês ficam postergando algo que tem que ser decidido e decidido já. Por quê? Porque a sua vida, sentimental, familiar, física, profissional, depende da decisão que você vai tomar hoje. Amanhã você vai refletir o que você hoje decidiu. Se você ficar postergar, se você fica a esperar, se você fica literalmente acomodado, achando que Deus fará aquilo que só você pode fazer, então você acaba perdendo oportunidades e sentindo-se frustrado. Quando Deus não tem a culpa, por isso ele disse, toma esta decisão hoje, a quem você vai servir? Você tem servido a si mesmo, você tem servido aos outros, você tem servido às suas emoções, fantasias, fraquezas, você tem servido a tudo e a todos. Mas quando você decide servir a Deus, você acabou de tomar a decisão mais sábia, mais certa. porque ele vai lhe guiar, ele vai lhe fortalecer, ele vai lhe inspirar, ele vai lhe motivar. Como autor da vida, ele nos dá a saúde, a sabedoria, a força, justamente para que você resolva os seus problemas, alcance os seus objetivos e realize os seus sonhos. Mas ele nos deu livre arbítrio, que caracteriza, então, assim, essa liberdade de escolha, de decisão. Mas a sua vida, como a minha, revela as decisões que tomamos ou deixamos de tomar. E por isso, o Espírito Santo, por meio de Josué, insiste em dizer, veja, a quem vocês vão servir? Porque aos deuses a quem serviram os vossos pais que estavam da lei do Elfrates? Ou aos deuses dos amorreus em cuja terra habitais? Em outras palavras, os deuses que os vossos antepassados serviram da lei do Elfrates? Foram escravizados. Seus pais foram escravizados do outro lado do rio. E aqui, deste lado, na terra dos amorreus, eles têm sido derrotados. Em outras palavras, o que você quer? Você quer ser escravizado como foram os seus antepassados? Ou você quer, agora, ser derrotado no presente, como você tem visto acontecer na vida dos seus familiares, conhecidos e amigos? Então, Josué deixou bem claro, vocês têm que tomar a decisão certa. Repare os erros que cometeram os seus antepassados e repare os erros que os seus colegas, familiares, amigos, companheiros de trabalho, de universidade, da sociedade em que vivemos, estão tomando decisões erradas que estão a fazê-los ser derrotados, seja no âmbito espiritual, físico, familiar, emocional, profissional. Veja, a decisão que você tomar hoje vai decidir a sua vitória ou a sua derrota amanhã. E ele disse, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Então, você tem que assumir a sua fé. Quando você assume a sua fé, então, como a pedra de hoje é justamente a palavra serviremos, quando você e eu decidimos servir a Deus, como disse Josué, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Ele definiu a quem ele serviria. E, claro, quem serve a Deus é também honrado pelo mesmo. Quem serve a Deus recebe a força, a sabedoria e a saúde necessária para resolver os seus problemas, alcançar os seus objetivos e realizar os seus sonhos. Então, não culpe aos outros e muito menos a Deus. Se a sua vida tem permanecido em ruínas, quando Deus promete o sucesso. Agora, o sucesso é para aqueles que servem a Ele. Você tem que decidir servir a Deus. Isso não significa dizer que você não terá problemas ou não enfrentará dificuldades, perseguições, oposições, críticas ou não sofrerá decepções. Não. Mas, mesmo enfrentando tudo isso e muito mais, você vencerá. Porque, servindo a Deus, Ele nos honrará. Lembra? O que afirmou o Senhor Jesus quando disse, Aquele que me servir, o Pai o honrará. Esta mensagem te ajudou? Então, compartilhe com os seus familiares, amigos e conhecê-los nas redes sociais. Das ruínas para o sucesso. São 52 ensinamentos práticos, inteligentes e eficazes. 52 dias de reconstrução. Vá ao Centro de Ajuda mais próximo de si ainda hoje e participe neste propósito de reconstruir a sua vida. Das ruínas para o sucesso. Tudo dependerá com quem você se vai aliar. Até amanhã. Até amanhã.